Doutor Ney, senhor, nunca mais a gente se falou assim em entrevista, o senhor está um pouco afastado, mas a gente sabe que o senhor não deixa os bastidores, principalmente os bastidores políticos aqui em Santa Cruz de Capo Barim. Doutor Ney, deixa eu ver nesses tempos agora que a política, o político principalmente, ele está vendo com, ele é visto com outros olhos e bem complicado para poder emplacar um político. Aqui em Santa Cruz agora, essa política sempre se levanta pelo lado das críticas, dos erros e valoriza muito pouco as qualidades. Como é que o senhor vê essa conjuntura, e principalmente aqui de Santa Cruz de Capo Barim? Bom dia, boa tarde, meu amigo Jairo. O país está vivendo um momento ímpar, né? Conta-se de respeito à credibilidade da população, da sociedade, dos formadores de opinião em relação à política em geral, né? Começamos por esses recentes escândalos a nível nacional, envolvendo partidos diversos, envolvendo gestões diversas, mas envolvendo coisas importantes, envolvendo muito dinheiro público e comprometendo bastante a economia do país. Aí trazemos aqui para o campo municipal, onde também estamos vivendo uma época de muitas denúncias graves contra o atual gestor, e me parece que isso enfraquece bastante a imagem do político perante o eleitorado, desanima o eleitorado, desanima a população. E acaba comprometendo também os poucos políticos que não têm, vamos chamar de culpa no cartório, que são políticos realmente preocupados com a sociedade, que são políticos que verdadeiramente gostam de Santa Cruz do Capo Barim, que se preocupam com o social, se preocupam com a infraestrutura, com a saúde, com a educação do município, que têm brilhantes ideias para gerir nosso município. E esses políticos, eles têm que ganhar destaque, eles têm que ser reconhecidos pelo eleitorado para que nós possamos realmente votar e escolher um gestor que tenha compromisso com o que apresenta em palanque e que não se utilize de marketing, qualquer tipo de subterfúgio para iludir o eleitor durante o período eleitoral, para se reeleger e quando chegar na gestão não cumprir com a sua palavra. E quando chegar na gestão desfazer toda a expectativa que foi criada em torno desse gestor. Então nós, principalmente aqui em Santa Cruz do Capo Barim, nós vivemos um momento de desconfiança, um momento de clamor, eu acho até assim, por parte da população, para uma resposta positiva dos gestores. Então eu acho um momento muito apropriado para que possamos agora fazer, de forma seletiva, fazer a escolha de um político que tenha como carro-chefe na sua qualificação a honestidade, a vida pública limpa, entendeu? E esses aventureiros e esses políticos que só visam em benefício próprio sejam afastados verdadeiramente da política. Porque isso está comprometendo muito a nossa qualidade de vida. Essa seleção, o senhor acha que o povo mesmo está entendendo, o povo tem essa capacidade de disser-lhe isso? Ou eles estão julgando todo mundo igual? O senhor vê que a população, ela tem essa mudança, ela tem esse desejo de mudança? Nossas ferramentas para avaliar isso aí são poucas. Na verdade, a gente tem um convívio social e com as pessoas que conversamos, a gente sente sim, Jairo, que existe um, como eu disse, um clamor por políticos que tenham seriedade, tenham hombridade, tenham dignidade para administrar essa cidade. E que hoje nós vemos que a mudança de opinião em relação ao último voto é muito grande. A mudança de opinião na última predileção política é muito grande, a insatisfação é muito grande. Não é? De muitos eleitores. E nunca é tarde. Vamos ter eleição esse ano, temos bons candidatos se apresentando, tanto para a proporcional como para a majoritária, pré-candidatos na majoritária, que nós podemos sim depositar nossa confiança. Vejo verdadeiramente uma mudança no perfil do eleitorado. E essa mudança muito positiva. Essa mudança, inclusive, seguindo essa linha que nós estamos vendo aí nacionalmente. Ou seja, quem tiver, quem falhou com a população, quem falhou com o eleitorado, quem mentiu, quem não correspondeu às expectativas, não vai ser votado. Doutor, a gente vê também a mudança dos fundos para as campanhas. Agora, o privado não pode mais doar. As doações vão ser bem limitadas. E tem que lidar com isso também, com esse diferencial. Os candidatos vão ter que pensar muito bem, porque Caixa 2 é impossível. Eu acho que a justiça visa o equilíbrio entre os candidatos, a equidade. Não se vai conseguir eleger pela própria cultura política no país. Quem tem mais dinheiro tem mais chance de se eleger. E eu acho que essa mini-reforma eleitoral visa igualar mais ainda as condições na disputa do pleito. Então, você tirando de circulação, tirando a possibilidade de grandes empresas bancarem campanhas de determinados candidatos, empresas as quais, teoricamente, vão querer o dinheiro de volta depois de eleger seus prediletos. Então, a legislação, a justiça, tenta afastar esse tipo de doação financeira, de doação para os políticos de forma a equilibrar mais as condições. Eu acho que o eleitorado ideal seria aquele eleitorado que conseguisse identificar nos homens suas qualidades, que conseguisse identificar no político suas virtudes e que conseguisse eleger um gestor que conseguisse zelar pela coisa pública, que conseguisse nos dar segurança, saúde, infraestrutura. Isso tudo para o bem de nossas famílias. E nós temos, sim, pré-candidatos com esse perfil. Basta nós termos um pouco de paciência, um pouco de discernimento, deixar um pouco a paixão política de lado e utilizarmos mais da razão. Aí, sim, nós conseguiríamos ter um gestor que Santa Cruz do Capobari mereça. Muito obrigado. Falei aqui com o doutor Neides Ferreira para o blog do Jair Gomes. Obrigado.